Ela tá usando o Facebook pra trair Depois vem para o puto e diz que isso é normal Ai meu Deus do céu, que cheira no tribunal Ela tá usando o Facebook pra trair Ele tá usando o Facebook pra trair Depois vem para o puto e diz que isso é normal Ai meu Deus do céu, que cheira no tribunal Ela tá na igreja, tá pensando em Facebook Ele na oração, tá pensando em Facebook Vou para a vigília, tá pensando em Facebook Na dominical, tá pensando em Facebook Ele lá na escola, tá pensando em Facebook Na consagração, tá pensando em Facebook Só pensa em Facebook, é somente pra trair Ai meu Deus do céu, o que será no tribunal? Ela tá na igreja, eu tô pensando em Facebook Ele na oração, eu tô pensando em Facebook Vou parar a vigília, eu tô pensando em Facebook Na dominical, eu tô pensando em Facebook Ele na escola, eu tô pensando em Facebook Na consagração, eu tô pensando em Facebook Só pensa em Facebook, é somente pra trair Ai meu Deus do céu, o que será no tribunal? Ela tá usando o Facebook pra trair Ele tá usando o Facebook pra trair Depois vem para o culto e diz que isso é normal Ai meu Deus do céu, que será no tribunal Ela tá usando o Facebook pra trair Ele tá usando o Facebook pra trair